Karina nunca esteve tão próxima do seu sonho. Eu sempre sonho em ser astronauta, eu sonho em ser astrônoma. Coisas do espaço me chamam muita atenção. Eu sempre gostei de estudar muito sobre isso. A toque é uma das coisas que eu mais amo estudar na escola. Marcos lembrou do que aprendeu em sala de aula ao se deparar com a maquete de um satélite espacial. Sobre as placas solares, que elas acumulam energia solar para funcionar. Você só vê isso dentro dos livros. Aí você vê a maquete e você fica, assim, tendo uma diferença. Na feira de ciência e tecnologia, o que mais se vê são crianças e adolescentes aprendendo brincando. Interessante. Tipo, tem muita coisa que eu vi em sala de aula, que eu estou vendo aqui também. Nesse negócio aí do buraco negro, eu nunca tinha visto. E eu vi aqui, porque, tipo assim, uma correnteza mais forte, ela pode descer mais rápido do que as leves. Eu não sabia disso. E para quem tem dúvidas sobre a importância da ciência... A ciência está em todo lugar, né? Tudo, matemática, ciência, estudo. Você aprende várias coisas, né? Novas coisas que você talvez não tinha visto, né? Assim, vai passando por um instante, por outro, vai aprendendo inovações. Se a ciência está em tudo, está também no celular que usamos, nas ligações que fazemos e até no aplicativo que nos indica o melhor caminho no trânsito. É usando esses exemplos práticos que o pessoal da Agência Espacial Brasileira está chamando a atenção aqui na feira. É tentar aproveitar esse público e começar uma sensibilização com palestras, com exposições que mostrem a utilização, a presença de produtos e serviços espaciais no dia a dia dessas pessoas. Como, por exemplo, o telefone celular. Poucos param para pensar, mas nesse aparelho, ali a sublimação do que há de mais complexo em tecnologia espacial, do ponto de vista do cidadão. Ali nós temos navegação, são necessários satélites de navegação, tem observação da Terra, por exemplo, na questão do Google Earth, o Google Maps. E esses dois trabalham junto para nos dar serviços como o Waze, para navegação, para trânsito. Com a ciência exibida assim, tão próxima do dia a dia, além do aprendizado, a diversão também fica garantida. Tem muitas coisas que eu não sabia antes e eu aprendi cada vez mais. Precisa aproveitar o que eles estão mostrando para a gente e aprender bastante.